Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores do meu canal, Clarino Gomes, tudo pela natureza. Ok, pessoal, eu estou aqui na minha chácara, estou aqui com uma amiga aqui, o bom nome do senhor? Valleão Gomes da Silva. Valleão Gomes da Silva. Valleão, você autoriza aí nessa filmagem? Autorizo. Autoriza? Pronto. Ele vem aqui na minha chácara aqui e ele viu uma coisa muito interessante aqui e me chamou ligeiro aqui para me fazer esse conteúdo. Mas eu vim dizer que você já passou até pelo SBT, não foi? Já. Foi em que programa? Foi em Casa de Família. Casa de Família, né? É, tudo certo. Pronto, esse cara é famoso, já saiu até do SBT. Pronto, mas o foco disso aqui é coisa da natureza. Pronto. Meu amigo, ele achou aquilo ali, ó. Vou dar uma puxada aqui. Eu quero que vocês me digam O que é aquilo ali, ó. Estão vendo, meu povo, olha isso. Meu amigo, fala aí o que é. Isso aí é uma ninhadadinha de morcego, né? Não é uma ninhada, eles estão acampando. Estava fazendo uma manga aqui. Aí na hora que eu olhei para cima para ver se tinha alguma manga madura. Aí eu vi esse preto e fui lhe chamar para você fazer esse vídeo aí. Pronto, mas aí eu vou perguntar uma coisa a você. Esses morcegos, eles não são chupadores de sair, né? Eles não são... São frutifos. Frutifos. Frutifos, né? Eles estão aqui em cima desse pé de manga. Por isso que eu oriento muito, pessoal, a... a não chuparem manga furada. Entendeu? Olha aí, é. Damos uma clareada. E quer dizer que eles só voam à noite? Só à noite. Eu bati no pé de manga e eles nem... Nem mexeram. Só se for ali na gaia e bater neles aí que eles vão voar. Mas eles ficam... Ó, estão lá se mexendo, né? E coisa nas aulas. Mas às noites é que eles vêm para poder... E passos frutas, né? Pronto, pessoal. Ele vai balançar para nós ver como é que vai ficar. Ok, meu povo. Ele vai subir no pé de manga e vai espantar o bicho lá de dia. Eu quero ver como é que vai ser. Vai aí, sobe aí. Isso é veterano ré, men. Isso aqui é um catador ré de manga aqui. Lá vai ele. Quando você chegar aqui, isso aqui é mais perto. Você tiver mais perto que a ninhada lá. Aí você me avisa se eu dar o zoom, viu? Descontar. Pode dar o zoom aí. Não, pode subir mais perto. Voar um bucar por aqui. Já voou. Voar um bucar por aqui. A porra eu estou gravando. Calma aí. Cadê eles? Cadê eles? Pronto. Vai agora. Olha, ele está bem pertinho dele lá. Quanto? R$150? R$150? Vai ser um monte. Pode dizer não, não. Olha aí, pessoal. Olha o cara aqui, olha. Eita. Olha as mangas como é boa. Ele está em uma certa altura aqui. Ele não está muito baixo, não. Muita manga mesmo. Aí é porque já está acabando. Nós estamos enquanto... Nós estamos já a final das safras das mangas, olha. Isso aqui é porque está... Tem? Tem. Agora só tem que subir. O pé de manga é muito alto. Tem mais. Tem mais do outro lado ali, olha. Tem mais o quê? Manga? Olha lá. Cadê as mangas? Manga. Manga, mocego. Se ligar e não pegar a manga furada, viu? Porque a gente não sabe o que é que pode acontecer. Tem gente que chupou uma manga aí, furada. Agora me diga que tipo de manga é isso aí, que eu duvido. Mas eu não sei que manga é, mas ela é muito doce. Rapaz, esse pé de manga aqui foi logo quando eu comprei essa chaca. Isso aqui não é de tipo manga enxertada. Só sei que é muito boa essa manga. Olha o bichão aí, olha. Passou perto de tu aí, olha. E é grande mesmo. Ih, rapaz. O cara já está numa altura, já está dali, olha. É coisa da natureza. Estão voltando? Agora daqui a pouco já tem um menino montado num cachorro, olha. Epa, tira a mão da boca do cachorro. Ei, não bate no cachorrinho, não. É? Você sabão de alegria do cachorro? Na cauda, mulher. Na cauda. Oxe. As mulheres do carro, por isso que foram para o SBT, são famosas, hein, gente? Pois é, meu povo. Valeu aí. Cara, foi um prazer imenso estar aqui com você. Certo? E as portas estão abertas. Ok? Obrigadão. Ok, pessoal. Não tem outra aqui, olha. Aqui é o outro moceiro, aqui, olha. Tá vendo? Eu vou procurar mais outra aqui. Tá vendo ela aí, ó? É muito. Olha, meu povo. Olha o moceiro aqui. O que eu digo a vocês é que aqui, nessa região aqui, tem muita, olha como ficou, beleza essa filmagem, tá vendo, tá vendo? Ó, tá aqui o moceiro aqui, ó, pessoal. São grandes. Aí, o quê? Isso aqui, eles... Fiquei chupando a manga. Aí, ó, encosta mais perto dela aí, ó. Tem outra onde? Olha, a gente tem que ter cuidado com o quê? Né? É, a respeito disso aqui. Seriguela. Da seriguela. Da manga. Caju. Tem que se ligar. Tá... As mangas furadas ali. As mangas furadas também. Gente, eu queria que eles furassem um coco. Não, o coco eles furam. O coco eles gostam da fruta, né? É. Mas eu queria que eles furassem um coco. Mas eu creio que, aqui, ó, chegou gente aqui, que abriu uns cocos aqui. E tem coisa ruim daqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Será que não foi ele? Não, aí eu acho que ele não... Olha! Não roi, não. Não roi? Mas pode ser, né? Por que só tá roído nessa aqui? É, né? Ó, tecido também. Pois é, pessoal. Aí temos uma novidadezinha, né? Você é um cababon, né? Olha o que tem aqui, meu pibola. O enxudo verdadeiro. Olha. Tá bem pertinho dele. Aqui não é dando zoom, não, viu? Tô criando ele. Olha a cara dele. Ele tá com medo. Ele vai encostar mais. Vai encostar. Pode encostar a mão, vá. Mais perto. Mais perto. Aí, tá bom, tá bom. Aí. Acabou.